Queridos amigos e irmãos, continuando a ler e a refletir sobre a encíclica do Papa Francisco destinada à ecologia, ele lembra que é necessário cuidar não só da natureza, das plantas, dos seres vivos, mas também dos espaços onde o homem vive, os espaços comuns, dos marcos visuais e das estruturas urbanas que melhoram o nosso sentido de pertença, a nossa sensação de enraizamento, o nosso sentimento de estar em casa, dentro da cidade que nos envolve e une. É importante que as diferentes partes de uma cidade estejam bem integradas e que os habitantes possam ter uma visão de conjunto em vez de se encerrarem num bairro, renunciando a viver a cidade inteira como um espaço próprio, partilhando com os outros. Toda a intervenção na paisagem urbana ou rural deveria considerar que os diferentes elementos do lugar formam um todo, sentido pelos habitantes como um contexto coerente com a sua riqueza de significados. Assim, os outros deixam de ser estranhos e podemos senti-los como parte de um nós que construímos juntos. Pela mesma razão, tanto no meio urbano como no rural, convém preservar alguns espaços onde se evitem intervenções humanas que os alterem constantemente. A falta de habitação é grave em muitas partes do mundo, diz o Papa, tanto nas áreas rurais como nas grandes cidades, nomeadamente porque os orçamentos estatais, em geral, cobrem apenas uma pequena parte da procura. E não só os pobres, mas uma grande parte da sociedade encontra sérias dificuldades para ter uma casa própria. A propriedade da casa tem muita importância para a dignidade das pessoas e o desenvolvimento das famílias. Trata-se de uma questão central da ecologia humana. Se num lugar concreto já se desenvolveram aglomerados caóticos de casas precárias, trata-se, primeiramente, de urbanizar estes bairros, não de erradicar e expulsar os habitantes. Mas quando os pobres vivem em bairros poluídos ou aglomerados perigosos, no caso de ter de se proceder à sua deslocação, para não acrescentar mais sofrimento ao que já padecem, é necessário fornecer-lhe uma adequada e prévia informação, oferecer-lhes alternativas de alojamento dignos e envolver diretamente os interessados. Ao mesmo tempo, a criatividade deveria levar à integração dos bairros precários numa cidade acolhedora. Como são belas as cidades, diz o Papa, que superam a desconfiança doentia e integram-nos que são diferentes, fazendo desta integração um novo fator de progresso. Como são encantadoras as cidades que já no seu projeto arquitetônico estão cheias de espaços que unem, relacionam, favorecem o reconhecimento do outro. Nas cidades, a qualidade de vida está largamente relacionada com os transportes, que muitas vezes são causa de grandes tribulações para os habitantes. Nela circulam muitos carros utilizados por uma ou duas pessoas. Pelo que o tráfico torna-se intenso, eleva-se o nível de poluição, consomem-se enormes quantidades de energia não renovável e torna-se necessário a construção de mais estradas e parques de estacionamento que prejudicam o tecido urbano. Muitos especialistas estão de acordo sobre a necessidade de dar prioridade ao transporte público, mas é difícil que algumas medidas consideradas necessárias sejam pacificamente acolhidas pela sociedade sem uma melhoria substancial do referido transporte, que em muitas cidades comportam um tratamento indigno das pessoas devido à superlotação, ao desconforto ou à reduzida frequência dos serviços e à insegurança. O reconhecimento da dignidade peculiar do ser humano contrasta frequentemente com a vida caótica que tende a fazer as pessoas nas nossas cidades. Mas isto não deveria levar a esquecer o estado de abandono e desleixo que sofrem também alguns habitantes das áreas rurais, onde não chegam os serviços essenciais e há trabalhadores reduzidos a situações de escravidão, sem direitos nem expectativas de uma vida mais dignificante. A ecologia humana, diz o Papa, implica também algo de muito profundo que é indispensável para se poder criar um ambiente mais dignificante, a relação necessária da vida do ser humano com a lei moral inscrita na sua própria natureza. O Papa Bento XVI dizia que existe uma ecologia do homem, porque também o homem possui uma natureza que deve respeitar e não pode manipular como lhes apetece. Nesta linha, é preciso reconhecer que o nosso corpo nos impõe em relação direta com o meio ambiente e com os outros seres vivos. A aceitação do próprio corpo como dom de Deus é necessária para acolher e aceitar o mundo inteiro como dom do Pai e casa comum. Pelo contrário, uma lógica de domínio sobre o próprio corpo transforma-se numa lógica, às vezes subtil, de domínio sobre a criação. Aprender a aceitar o próprio corpo, a cuidar dele e a respeitar os seus significados é essencial para uma verdadeira ecologia humana. Também é necessário ter apreço pelo próprio corpo na sua feminilidade ou masculinidade, para se poder reconhecer a si mesmo num encontro com o outro que é diferente. Assim, é possível aceitar com alegria o dono específico do outro ou da outra, obra de Deus criador, e enriquecer-se mutuamente. Portanto, não é salutar um comportamento que pretenda cancelar a diferença sexual, porque já não sabe confrontar-se com ela. Aqui o Papa está falando da questão do gênero. A ecologia humana é inseparável da noção de bem comum, princípio este que desempenha um papel central e unificador na ética social. É o conjunto das condições da vida social que permitem tanto aos grupos como a cada membro alcançar mais plena e facilmente a própria perfeição. O bem comum pressupõe o respeito pela pessoa humana enquanto tal, com direitos fundamentais e inalienáveis orientados para o seu desenvolvimento integral. Exigem também os dispositivos de bem-estar e segurança social e o desenvolvimento dos vários grupos intermédios, aplicando o princípio da subsidiariedade. Entre tais grupos, destaca-se de forma especial a família enquanto célula basilar da sociedade. Por fim, o bem comum requer a paz social, isto é, a estabilidade e a segurança de uma certa ordem, que não se realiza sem uma atenção particular à justiça distributiva, cuja violação gera sempre violência. Toda a sociedade, e nela especialmente o Estado, tem obrigação de defender e promover o bem comum. Nas condições atuais da sociedade mundial, onde há tantas desigualdades e são cada vez mais numerosas as pessoas descartadas, privadas dos direitos humanos fundamentais, o princípio do bem comum torna-se imediatamente como consequência lógica e inevitável, é um apelo à solidariedade e uma opção preferencial pelos mais pobres. Esta opção implica tirar as consequências do destino comum dos bens da Terra, mas exige, acima de tudo, contemplar a imensa dignidade do pobre à luz das mais profundas convicções de fé. Basta observar a realidade para compreender que, hoje, esta opção é uma exigência ética fundamental para a efetiva realização do bem comum. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. 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 Legenda Adriana Zanotto